Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o joguinho, ó, Kaku Ancient Seal, que nada mais é do que um jogo meio pré-histórico, na verdade é muito pré-histórico, eu bato com um pau e uso um escudo de madeira também, mas... Cara, eu testei o comecinho do jogo e ele é legalzinho, tá? Ele é daqueles joguinhos de aventura assim e eu particularmente gostei do iniciozinho, certo? E aí eu vou jogar desde o começo aqui com vocês, pra vocês verem, vamos começar aqui um novo jogo, dificuldade normal mesmo como eu tinha feito no meu teste, e assim, eu não enfrentei nada difícil ainda, então eu não sei como definir realmente a dificuldade da jogabilidade desse jogo. E aí, você, seu sacana? Olha como que eles conversam. O Rebo é tipo Pokémon, mano. Eles falam a mesma palavra sempre, e eles se entendem, cara. É igual os bichinhos do Pokémon mesmo. Aí o nosso Shard é o Kaku, que é esse daí. É, ele fala Kaku, Kaku, Kaku. Tadinho, ele tá todo machucado, velho. E velho, pra isso daí, esses machucados podem ser fatal, mano, tem que tomar cuidado. Tá, vamos pular isso aqui, já vai. Porque é só ele ir pra aqui, pra cabana, ó, que ele já tá até aqui. Olha lá meu nosso Shard correndo, ó. Aqui, ó. Vou já conversar com ele, então. Ali tem as coisas, mas eu já conheço, então não preciso falar nem nada. Ei, vilhote, não fique bravo comigo, eu sinto muito. Não aceito nenhuma desculpa à sinceridade. Suma, saia da minha vista. E aí, você ouve a barriga dele roncando, você fala... Hum... E se eu buscar a comidinha pra ele? Talvez ele me perdoe com a barriga cheia. Eu concordo. É uma ótima forma, tá? Não é brincadeira, não. Então, vamos lá, ó. Aqui já é pra você treinar o primeiro combate, por exemplo, nesses porcos. Toma, ó. Tem a escudada. E temos a palada aqui com... Com o porretezinho, né? Ele tem o formato de machado, alguma coisa? Não, é só um porrete mesmo, né? E, aliás, eu não entendi o sistema de atornomamento da... Ai, meu Deus. Aí eu tomei um hit aqui que eu não tinha tomado até agora. Eu não entendi como que funciona o sistema de atornomamento. É só com o escudo que dá? Deixa eu... Eu vou fazer esse teste agora. Fazer esse teste agora. Toma. É com o escudo, mano. Da hora, tá. Então, eu vou começar a usar mais o escudo. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Tá, vamos lá. A gente tem que pegar, ó. Colete fogo quim, que é esse negócio vermelho. Ou cogumelo, que é esse negócio aqui, ó. Aí veio dois. Ali já temos mais dois cogumelos. Vamos pegar aqui logo. E, assim, é um ou outro, tá? Então, ó, vai complementar o cogumelo, ele já vai completar essa missão. Ou não? Não? Nossa, então eu tinha coletado cinco fogos quim, quando eu fiz a primeira vez? Caraca. E eu nem reparei nisso. Coleta aqui, filho. Preciso dar comidinha pro véio. Aí, vamos, 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 vamos. Vamos já alimentar o velhinho, que me lembra o velho do Metal Slug. Não, mano, eles fizeram copiando o mendigo do Metal Slug, cara, que te dá arma. Eu tenho 100% de certeza. Você come, vilhote, tem uma coisa pra você. Comida? Acho que não é completamente inútil. Por hora, desculpas aceitas. Há uma panela direita da beira. Embaixo, pegue esses ingredientes e prepare algo. Comida tem melhores efeitos quando cozida. Você também pode aprimorar seus conhecimentos culinários. Vamos lá, vamos pegar aqui o negócio. Tá logo aqui abaixo. Aqui, ó. Nossa panela. E vamos cozinhar, ó. Aqui a gente tem os ingredientes, tá? De maneira geral. Dá pra fazer aqui, ó. Rolinho de cogumelo. Rolinho espinhoso. Rolinho de melão fênix dourado. Eu nem vi melão nesse jogo ainda. E temos aqui o rolinho quilinho. Então já vamos fazer esse, que é o único que a gente tem. Todos os ingredientes por enquanto. Então dá pra fazer um ou fazer o máximo. E aqui, no caso, os dois são iguais, né? Que a gente tem ingrediente pra fazer só um. Então fizemos um rolinho. A gente tinha que ter pego um cogumelo a mais pra fazer o rolinho de cogumelo, tá? Mas o jogo... O jogo acho que fez isso de propósito, né? Falar pra gente pegar só quatro. Feito. Temos um rolinho quilinho. Aliás, eu vi que tinha mais... Aqui, ó. Que fogo quilinho pra cá. Eu vou pegar. Pronto. E aí, ó. Apareceu ali embaixo, ó. Um, um. Aliás, eu não testei. Volte e relate tudo ao Geyser. Se eu consigo mudar o... Onde que eu deixo ali? O que eu deixo no um? O que eu deixo no dois? Deve dar pra fazer isso, tá? Melhote, por favor, prove um pouco. Sinceramente, está gostoso. Você tem o potencial pra se contornar em cozinheiro. Ei, não devore tudo. Deixa um pouco pra mim. Talvez na próxima você possa cozinhar mais. Tá certo ele, né? Uma caixa? Não abriu ela? Também encontrei raços de férias da Neves ali. Estou velho demais para lutar contra eles. Saquei. Vou dar uma olhada. Tá, ali embaixo tem um mini mapa, tá? Ah, agora que eu me toquei de uma coisa. Minha carinha estava em cima da minha vida e da minha estâmina. Pronto. Está arrumado agora, né? Vamos matar esse corpo aqui, vai. Toma, paulado. Toma. Ele me bateu? Eu tomei meu tapa, cara. Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos apertar um. Para consumir. E recuperar a vida. E já vamos coletar aqui, ó. O fogo que o único apareceu. Não, tinha mais um aqui. Tinha mais um aqui, ó. Para depois a gente fazer para a gente. Tá? Que aí, esses itenzinhos a gente pode usar para recuperar a vida. Eu não sei o quanto de vida eu recupero certinho. Porque as vezes o que eu usei foi dessa maneira também, tá? Para onde que a gente tem que ir? É para cá. É nessa direção aqui. Então vamos. Vamos aqui. Eu podia ter que pegar aqueles cogumelos, né? Eu fui meio trouxa. Então vamos pegar aqui. Sobe. Vai. Vai. Double jump. Vai. Não estava conseguindo dar o double jump, mano. Aliás, o double jump nesse jogo não aumenta tanto a altura, não. Infelizmente, tem jogo igual Crash aqui. Meu Deus. O double jump é maravilhoso, né? Eu não acredito que tem uma Fera das Neves aqui. Deve ter alguma coisa especial por perto. Esses caras são durões e fortões. Vamos precisar de nocautear para vencer eles totalmente. Amigão, deixa comigo. Chega aqui do lado, ó. Vem. Olha lá. Deu já o rugido. Eu chego aqui com o escudo. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vem. Esquiva, esquiva. Leio todos direitos. No tênis. Es um durão fortão. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma e mordeu. Easy. Ainda formamos pelinhos. Olha o baúzinho aí, ó. Vamos pegar aqui os fogos que unem para fazer churrasquinho depois. E abre o nosso baú, queridíssimo. Consagrado. E shilling de gasto. Nice. Minério duro. Pode ser transformado em diferentes índices após fundido. Pronto, ó. Já aproveitei e fiz uma comidinha. E chegamos no véio. Você conseguiu muito impressionante, meu jovem. O que tem aí dentro? Eu encontrei isto. Interessante. É um shilling. Pode ser usado a alvos à distância. Se você puder me conseguir alguma pele de dragão lá para o preso de javali, eu poderia consertar isto. Beleza, estou a caminho. Então, vamos lá. Que, aliás, isto daqui foi a parte que eu fiz antes de vir para gravar, tá? Foi a parte do steaming. Eu nem cheguei a usar ele, mano. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui só... Por que eu estou pegando mais comida, né, mano? Eu fui meio trouxa. O Joe foi meio trouxa. Bastante até. Então, vamos por aqui. Será que dá para ir por aqui de boa? Sem problema. É, eu acho que não dá, não. Tá, vamos em um dos objetivos primeiro. Tá, chegamos aqui. Temos que matar esses bichinhos bonitinhos. Vai, vai. Dá os dashes dos seis. Aí. Só aquele ali vai dar o dash mesmo. Acho que eu já vou começar a bater, então. Já que eles... Aí, o outro deu o dash agora. Aí. Vai, toma o dash. Toma esse dash aí. É o dash que vocês querem? Aí. Tomei. E eu tomei de trouxa. Toma. Morre aí. Passados. Já peguei minha presa de javali. Vamos no outro agora. Tá, estamos chegando aqui. A gente tem que matar esse dragãozinho aqui. Que feio. Toma. Toma atornamento. Já vamos passar aí. Vai. Esquiva, esquiva. Nice. Toma aqui. Toma. Esquiva. Ai. Toma atornamento. Ali a gente bate em área. Show. Levamos três e pegamos. Deu as peles certinho? Deu as peles certinho. Nice, nice, nice. Vamos aproveitar só pra pegar essas plantinhas. Pra virar churrasquinho depois. A gente já consome uma aqui, ó. Pra ficar full life. Como não quer nada. E a gente já usa o fogão depois. Qualquer coisa. Certo. Aliás. Eu tenho que aproveitar. Pera aí, ó. É, eu não entendi direito não como que faz a corrida pulo. Mas tudo bem. Eu nem sei se isso tem. Eu tô achando que tem, tá ligado? Chegamos, meu bom consagrado. Conserta aí pra gente. Vai. Está feito. Que obra de arte. Deixa eu testar. Veja se consegue acertar o cristal lá em cima. Segura a respiração. Pense. Seus olhos e mão como se fosse um. E você vai conseguir. Show. Então, R. E vamos atirar. É essa parte aqui que eu não fiz. Eu parei aqui. É, tranquilo. Que assim, ó. Na verdade eu matei os bichinhos. E nem vim entregar a missão. Eu já saí pra começar o novo. Então, essa parte em diante. Eu não sei mais nada. Olha lá. Ô, o bichinho que a gente tava caçando, cara. Está com sorte, rapaz. Ih, ele correndo. Agora eu vou ter que correr atrás dele. Vai, Caku. Vai, Caku. Caku, corre atrás do bichinho. Pra onde que ele foi, fi? Ali. E, tum. Ó. E aí, pula, hein. E aí faz parkour. Ó, o Caku que faz parkour. Que isso? Uma montanha. É, uma caverna que fala, né? Mano, a minha vida. Foi o dano de queda? Nossa, o R. Era o Fuku, o fogo. Ai, que tem Kodau. Eu não tinha reparado nisso. Que lugarzinho bonito, mano. Olha lá outros malucos caçando. Engraçados os barulhos, mano. Ó, tem um monumento ali. Um obelisco. Vai, o Geyser que tava todo lascado. Ele tá animado, né? Pra caçar o bichinho, cara. Ó, um negócio de forja de item, mano. E essa pedra aqui? Madeira, né? Na verdade. Madeira. Essa madeira é encontrada em todo... Eu não consegui ler. Nice. Vamos quebrar aqui os minérios. Toma pra lá. Tum. Eu tenho munição de pedra? Deixa eu ver. Ah, é infinito, ó. Aí tem umas pedras diferentes que aí não vai ser infinito, né? Obviamente. O que que temos aqui, então? Ó, velhote. O que é isso? Deixa eu ver. Pode ser usada para gravar algo. A localização de algo importante está marcada nele, mas eu não sei onde está. Parece ser somente uma página. Leva com você e veja se consegue encontrar mais algumas. Ok, eu fico com ele. Vamos explorar. Ó, vamos pegar aqui, ó. Minério. Isso aqui é minério. Não, é glória divina da leveza. Que isso, cara? Vamos pegar os cogumelos. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. A gente tem que subir aqui ou quebrar isso aqui? Abre o menu e entre na seção história para ler o livro Pompom. Ih, como que lê, amigão? Como que eu leio o livro Pompom, cara? Eu não sei como que lê o livro Pompom. Contra uma saída. É para mim isso aqui, ó. Vai, vamos bater aqui, ó. Conjunto. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. É, não é isso aqui, não. Ovelhote, tu não sabe, não? Agora que a caverna esmoronou, parece que nossa aventura chegou ao fim. Aí, quero que o tal, você tem que ter de outro jeito. Tão jovem, tão aventureiro. Como sinto falta dos velhos tempos. Com o seu poder, você deve conseguir quebrar para a parede da frente. Você acabou de receber alguns cristais, não? Vá forjar ali na... Ah, aqui, ó. Pronto. Olha o menu de forja aí, já. Dali. Vamos deixar o nosso porrete agora porrer tudo, mano. Vamos bem. Vamos lá. Aí. Aí, do nada, começa a brilhar. Só porque eu cheguei perto. Que isso? Não sou tão especial assim, não. Ó, glória divina da afiação e minério. Ah, o da leveza deve ser para alguma coisa, tipo armadura, né, mano? Ah lá, ó. Consumível. Gasta 40 desse da afiação que a gente achou. E 8 minérios. Aí, ó. Vai de 20 para 50. Nossa, a gente tem que achar muito da pedra vermelha que a gente tem 3 vezes 60. Ó. Metalúrgico, garoto, tá? Ferreiro. Fala dele. Fala dele. Tá, vamos descer o cacete aqui, velho. Toma. Toma, toma. É isso, ó. Só me faltava dano. Que isso aqui? Ih, ó. Tem escrito alienígena aqui, cara. Véio. Eu não esperava encontrar pinturas suspestres aqui. Ih, o que que é aquilo ali, ó? Tum. Glória divina da fortitude. Deu 4. E o outro... Eita, eu errei o outro. Tô errando? Não, aquilo não é pra acertar, pô. Ô, véio. O que que é isso, véio? O que que você tá indo sozinho, cara? Splitia. Ah, ele tá lendo as coisas, né, mano? Será que eu tenho que conversar ali com ele? Meu Deus. Mano, ó. Vamos testar a pedrada. Toma, só arqueiro. Aqui, ó, o kite. Ah, moleque. Sou o Loud Holt, pô. Me respeita. Tá, vamos lá. Vamos pegar isso aqui, então. O que que vai vir nesse baúzinho? Bastante geminha pra gente ocupar as coisas, ó. Madeira, pele e... Ih, mas dá comidinha, tá bom? Tá bom, tá bom. Tem mais coisa aqui pra gente farmar? Não. Aliás, o véio... Mano... Não pode deixar esse véio sozinho, cara. Ele sumiu, mano. Aliás, vamos ver se dá pra quebrar isso aqui. Não, não dá. Tá, é só... É um cristal de iluminação. O que que você tá fazendo aqui, velho? Tu veio sozinho, mano. Vem essas duas placas. Preciso de duas pessoas juntas para ativá-las. Tente ficar de pé no outro. Tento. Só deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Meu Deus, eu não consigo bater aqui. Ah, tá. Posso coletar assim normal também. Dá ali. Tá, peraí. Vamos quebrar ali, ó. Aqui minha... Mireia. Pum. Aí, véi. Vamos. Vamos. Agora eu tenho que acertar os dois verdes. Ah, eu tenho que acertar os dois verdes. Ah, eu tenho que acertar os dois verdes. Tá ligado? Mas tá bom. Acho que eu não vou precisar ficar tendo uma sense tão maravilhosa assim. Tá nice. Ó, o correndinho, cara. Ó, eu gostei muito da ideia dele correr assim, cara. Fenomenal, mano. Porque eu imagino os primeiros humanos vendo, tipo, os animais. Eles falaram assim, mano. Se a gente correr de quatro. Deve ser o feeling, né, velho? Deve ser mais rápido. Aí devia ter os maus que corriam mais rápido desse jeito. Aí eles falavam, velho, desse jeito mesmo. Aliás, totemzão. Vamos despertar isso aqui. Não sei pra que que serve. Mas já usei. Vai, velho. Fala. O que você quer, velho? Parece que tem um pilar da salvação. Eles são muito úteis. Ah, é tipo um checkpoint. É um pilar de salvação que tem uma enorme quantidade de energia. Que permite salvar o progresso do jogo e curar ferimentos. Eles exercem um papel importante no resto da sua jornada, garoto. Você quer testá-lo agora? Parece demais. Deixa eu tentar. Eu já fiz. A gente pode ativar o mão de vez? Não, é que eu já fiz, né? Então, na próxima vez, eu vou ter que conversar com o velho de novo. Será? E o que que temos aqui? Eu consigo passar? Vai. Bateu, bateu, bateu não. Mano, tem alguma coisa pra cá, velho. Tá. Double jump? Não. Double jump não vai. É, eu não sei como que eu vou ali. Explore o mundo fora da caverna. Aliás, ó. Dá pra salvar de novo. Vamos salvar de novo, então. Dá-lis. Saved. Saved. O velho tava esperando fazer isso. Vai, velho. Fica ali no outro negócio. Vai. A gente tem que rotacionar isso aqui. E olha lá a ponte, mano. Bonito jogo, tá? Isso que o meu gráfico tá no médio, mano. Isso que o gráfico tá no médio. Vamos lá, vai. Vou ter que fazer tudo nessa casa aqui. O maluco me ajuda. Onde está a manivela do guincho? Tem que achar outra manivela. Ô, velho. Empresta seu cajado aí. Não quer emprestar, né? Covarde. Ih, o que é isso aqui? Agora que eu vi esse outro blisco. Tá, não tem nada pra fazer nele. Vamos quebrar aqui os minérios? Toma. Paulada. Vou quebrar o outro daqui. Toma. Quebrei o outro daqui. E eu não ganhei drop? Ah, tá. Eu já tava reclamando que não tava ganhando. Meu charnada. Nada assim, pô. Nada assim. Ele é igual ao Crash, cara. Não, não, não. Quase que eu caí. Ele é igual ao Crash, mano. Ele passa... Ele passa... Não, ele é alérgico à água. Ele deve ser fedorento, mano. Igual o Cascão, cara. É que falam que o Cascão é cheiroso, né, mano? Tem sempre os negócios assim. Mas, Deus mil, vai. Vamos rotacionar aqui esse negócio de novo. Terminei de rotacionar isso. Vou quebrar as pedras e vou ver se eu consigo salvar de novo, cara. Tô nem aí. Ah lá, consigo sim. Vamos pegar até as plantas aqui de novo. Preguiçoso, né, mano? O preguiçoso. Vamos lá. Toma. Errei. Vale, parabéns pra mim. E o outro é pra lá. Até aí. Nice. Vamos tentar. Opa, tem mais ali, né, mano? Vou quebrar esse aqui já, né, mano? Já tamo aqui. Eu não quero nada. E vamos salvar. Tá. Se eu pular pra cá... Toma. Vou pegar esses cubos com ela. Vou pegar esses cubos com ela, né? É sempre bom ter item. Aqui, ó. Vai ter os cristal lá porque eu vou estar quebrando. Será que eu consigo passar aquela parte? Aqui. Ó lá. Eu já vi um baú, hein? Já vi um baú, hein? Ih, eu não consigo pular aqui. Tá, eu acho que é só por aqui que eu posso ir, então. Tá, vamos quebrar aquele cristal lá. Só pra eu não ter certeza que eu vou ficar com as pedras. Ó, tem um negócio pra gente fazer comidinha. Ó. Mas não tem inimigo aqui, mano? Ó, o negócio aqui travado de novo. Como que eu vou sair agora? Tá, mas eu não vou fazer comidinha, não. Vamos abrir o baú? Eu vou pegar aquelas linhas ali também. Porque eu acho que num futuro não tão próximo vai ser importante também, né? Eu não esperava por tantos tesouros escondidos no acampamento pompom. Essa manivela pode ser útil. Essa lâmina pode vir a calhar. Mas pra que serve esse cristal vermelho? Tem algumas ferramentas na mesa. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Cadê a mesa? Ah, aquela mesa ali. Nossa, que mesona, né? Pronto. Aproveitei e fiz um pouquinho mais de comida ali. Vamos lá, vamos fabricar, então. A gente tem aqui, ó. Ah, as bolas pichilindas, ó. Pelotas de trovão. Infligindo ao alvo, aprender a habilidade correspondente trará paralisia e efeito de dispersão. Paralisando o alvo por um curto período. Ah, pelotas venenosas. Ele inflige dano e fará que fique envenenado em uma nuvem de veneno, causando um bom de fogo. Queimaduras e efeito de explosão, infligindo dano a curto prazo ao longo do tempo. Tá, esses dois é de dano e esse aqui é de tancar, né, mano? Tipo assim, mas... Tipo, isso daqui, ó, é danos a curto prazo ao longo do tempo. Então é uma queimadura mais rápida. E esse daqui é, tipo, mais longo, ó. Causando danos ao longo do prazo. Cara, eu vou fazer... Vou fazer um de veneno. Fazer um de veneno aqui só pro tutorial mesmo. E aí, ó, quando eu ativar aqui, eu tenho que ir no 4. Entendi. Show. Show, 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 show. Bora pra lá, então. Ih, é os caras, mano. É os caras que estavam caçando. Ih! Quem é você? O que você está fazendo no nosso acampamento? Ahn... Kaku? Pra vocês que estavam caçando javali rei. Não deu certo, hein? Caraca. Zoou. Olha lá, ele tá indo da gente. Como você atreve? Vamos ensinar uma lição. Fih, já saí correndo já. Ó, você vai tomar estilingada aqui no 4, ó. Pra tomar veneno. Toma. Aí você vai sair... Ai! Quase, quase, quase. Vamos matar esses aqui no estilingue agora. Esquiba. Esquiba. Vamos correr lá pro canto. Pra esse cara se afastar de nós um pouco. E aí eu vou bater daqui de longe agora. Toma. 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 Ih, filho. Só sobrou eu e tu, hein? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem. Ou senão eu vou ficar batendo de longe no C. Isso. Bom mesmo. Toma a escudada. Pou. Tem que dar mais escudada nele, ó. Tá. Ai, ai. Esquiba. Toma mais um escudada e toma paralisia, filho. Ih, ih. Ih, 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 ih. Cara, o jogo é legal, mano. Eu gostei da mecânica de combate dele. Não é... Não é nem difícil, mano. É boa. Ai. No! Chegou aqui, filho. Vem, vem, vem. Toma. Vai esquibar. Nice, esquivei. Vou bater de longe, ó. Toma. Aqui eu fui burro. Come um espetinho. Prota toda. Vai. Esquidada. Flow. Esquiva. Mais uma escudada. Ah, vai. Mata ele logo, ué. Que eu lutei mal o final. Eu tinha começado lutando bem, eu lutei mal o final. Aí chega no véio, véio. E aí, deu tudo certo? Ah, só tive que matar três caras ali. Roubar as coisas do acampamento deles. Mas eu sou herói. Ué. Ué, velhote. O que que tu fez? O que que esse velho fez, mano? Me diz. Que ele não consegue dar double jump desse tanto aí, não. Ah, o que eu devo fazer? Eu não sei nadar. Você tá vendo a estrela logo ali? Por que você não tenta, rapaz? Hã? Não tenta o que, amigo? Aprenda Corrida de Vento. Como assim, mano? Eu vou correr no vento? É, correr no ar? Fragmentos separados das antigas pedras sagadas contendo fonte de energia. Aprender. No árvore de talento. Nice. Tá, o que que é pra eu pegar aqui? Aprender a nadar? Cadê? Aprender a nadar. Não, é de multi-ataque, vestida. Tá, esses aqui eu já tenho, tá? Sela ancestral. Custa duas caras de suprema. Cacu ganha o poder primitivo. Caraca, mano. Impulso aéreo. Ó, eu dou um dash no ar, menor. Caraca. Era isso aqui, cara, pra eu aprender, né? Não tem como levantar o escudo, golpear o inimigo cinco vezes com o seu escudo. Caraca. Mano. Daurinho, eu tô gostando bastante do jogo, né? Não é pouco, não. Vamos lá, vamos chegar. Como que eu faço o negócio agora? Tom, tom. Tá, eu tenho que dar double jump e dash? Ah, entendi, entendi. Dale, 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 dale. Vai. Teste, teste. Foi assim, velho? Tu sabe fazer isso? Caraca, mano. Este portão é magnífico. Ruínas antigas tão misteriosas e perigosas. Vamos entrar e dar uma olhada. Leve-se o escudo de pedra. Ele pode te proteger. Que belo escudo de pedra. Acabei de encontrar na beira da estrada. Não foi um presente. Achei ali na rua, pô. Toma. Toma de presente, ó. Já tenho aqui um carinha aqui, ó. Vamos testar aqui. Vamos testar aqui um negócio. Deixa eu testar um negócio aqui, amigão. Opa. Opa. Esquibou. Esquibou. Leio teus direitos. Vai mais um. Eita, pega. Ele tacou. Tacou um catarrão, mano. Ai. Aí eu corri. Mano, aí eu desviei reto, né? Aí eu pareci aquele moleque do Game of Thrones, mano. Desviando a flecha. Eu não lembro o nome. Dos Stark. Meu Deus amado. Vamos lá. Vamos pegar o baúzinho. Espero que venha bastante coisa boa. Eu quero melhorar meus itens. Aliás, o velho já me deu o escudo. Eu acho que eu tenho que trocar no equipamento, né, mano? Um, vamos ver isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Escudo. Broquel. Broquel de pedra. Aumenta o desgaste do equilíbrio causado pelos golpes de escudo em 10%. Nice. A gente já tem uma outra espada de madeira aqui, que é o graveta e espinho de pedra. Cada golpe da arma tem 8% de chance de aumentar o dano em 20%. Como que eu vejo o dano da arma? Quando eu melhoro é pra todas as armas, será? De ou não saber. De ou não saber. Tá. Opa. Opa. Vamos pegar aqui minério. Tá. Eu acho que eu peguei tudo. Bora. Bora entrar aqui na ruína misteriosa ao final da estrada. É o fim da linha que chama. Mano, ó o boss como vem. Que isso, meu velho? É a primeira vez que eu vejo isso. Brilhar assim. Isso é bem estranho. Posso sentir que está me chamando. Então vai, ó. Tom. Entra. O velho veio junto, tá ligado? As escrituras na rocha. Eles que passarem na provação. Provação. Eu tinha lido a provocação, mano. Tá. Então ele é o escolhido, tá ligado? Meu char é simplesmente o escolhido. Ruínas. Nossa. Aqui vai começar a ter puzzle, essas coisas, né? Já tô triste. Tem onde salvar aqui? Tem onde salvar? Eu queria salvar o velhote. Quem diria que existe um palácio tão maravilhoso enterrado no subsolo. Mas parece que tem estado deserto há muitos anos. Velhote, esse palácio foi construído pelos pompons. Sim, é aqui onde os lords vivem. Os lords. Aqueles lá na ralé, né? Mas por algum motivo está deserto. Outra porta à frente. Tantos desafios com armadilhas para resolver. Olha e volta. E veja se tem alguma forma de abrir esse portão de pedra. É isso mesmo. Vai começar os puzzles e tudo mais. Mas é isso, guys. Eu vou terminar por aqui. Esse daqui foi o comecinho. As primeiras impressões desse jogo. Cara, eu gostei bastante dele. Se eu tiver ânimo e momentos para fazer, talvez eu trago ele em live, tá? Senão eu vou jogar ele em off mesmo. Porque eu gostei do jogo mesmo. Não é brincadeira não. Talvez eu realmente jogue com ele em off. Mas vamos só ver aqui se ele tem como salvar aqui. Tem como salvar. Então tranquilo. Show de bola. É isso. Vou até... Aqui, ó. No primeiro, mano. Não, tem que fazer um novo arquivo? Ah, não. Tem que segurar. Caraca, mano. Ah, eu não posso fazer aqui. Eu tenho que fazer um novo arquivo mesmo. Ah, mas tá bom. Tá bom. Tá salvo, certo? É isso. Qualquer coisa, deixem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço do Bichicão. Valeu. Fui. Fui.